O que é o peixinho? O que é o peixinho? Na hora de fazer suas compras para sua vacada, tirar o leite, para ter ração para gaego, para cavalo, para boi, para vaca, bezerra, para brito, cachorro, peixe. Tem ração para peixinho lá, está certo? Alô peixinho! Alô peixinho! Aquele abraço para você, então está certo. Na hora de comprar, para abastecer o seu celeiro, seu paiol, hoje não fala paiol mais, Hoje é aquele cômodo lá com chave Pra guardar a ração no tambor Por causa de rato E outras coisas mais, tá certo? Então vamos lá na agropecuária do peixinho Lá tem de tudo, vou fazer um resumo Mais ou menos aqui Arrainhamento pra charrete, arrainhamento pra carroça Ferradura, dectomaque pra aplicar Nos seus animais Aquela pasta de pôr na boca do animal também pra matar o vermo Valeu? Chapéu da melhor qualidade, botino da melhor qualidade Tem de tudo lá Lá no peixinho tem de tudo, o que não tem é pra chegar Vacina, quer vacinar seu gado? Vai lá na agropecuária do peixinho Quer comprar leite das criançadas, os litrão, o tubão? Vai lá na agropecuária do peixinho, tá certo? Vou pôr o binóquio aqui Vou pôr o pisciné aqui, como dizem os antigos Alô! A gente vai ficando velho, vai ficando fraco Vai esticando a perna, vai correndo o braço É isso aí Vou falar lá mais ou menos o que que eu Telefona aí, anota o telefono Anota o telefono aí na hora de desligar lá pro peixinho A vaca deu um problema lá Mamite, martite, sei lá Deu um problema lá, você liga pro telefono do peixinho Anota o telefono aí, ó 32-998-16-37-62 Vou repetir devagar Reupite, por favor 32-998-16-37-62 Falar com o peixinho Água pecuária do peixinho A marca que alimenta relações A marca que alimenta relações Alimenta os animais também, né? Olha o nome do telefono do homem aí, ó Acho que é de cabeça pra baixo Acho que é o melhor, né? Ah, não tem jeito Vamos ver isso Estou dizendo que é de cabeça pra baixo Ah, não tem jeito Água pecuária do peixinho Anota o telefono, já anotou? 32-998-16-37-62 Rações pra cavalo, égua e moares Rações pra vaca e bezerro Chapéu, botina Ferradura, realmente charreta Realmente carroça Pintinho, fubá Fubá de 50 quilos Ração de 40 quilos E leite, muito mais Lá tem de tudo que não tem Tá pra chegar, tá certo? Ô gente, uma coisa ganha O rapaz, eu tava conversando Mas lá é engraçado Mas tá vendendo pintinho de granja Alô, Noíra Noíra, vai lá comprar uns pintinhos Hoje em lá tem muito pintinho de granja De manhã, o rapaz falou Que tem um trabalho muito grande De manhã, ele põe o pinto pra fora De noite, põe o pinto pra dentro Eu falei, mas Eu falei, é assim que você faz? Ele falou, é assim, Paulinho Mas não é assim que fala, não Nós pegamos a graça Falei, é assim mesmo, senhor O povo vai entender, é isso mesmo De manhã, põe o pinto pra fora E de noite, põe o pinto pra dentro Porque não pode deixar o pinto de dia Tem que pôr o pinto pra fora Me dá pra recuperar, se Deus quiser Com a Ega, minha companheira boa pra mim fazer um diário na roça Eu quero ir, se Deus quiser Anota aí, eu quero ir lá em Itapiruna Quero ir de Charrete Fazer um passeio aqui lá em Itapiruna Se Deus quiser eu vou lá Então gente, já falei Vou repetir mais uma vez Você que mora na roça Que mexe com gado, leiteiro Cavalo, ega Cabrito, cachorro Porco Galinha, gola Peru Essa bicharada toda aí Não se esqueça Anota aí, ó Água pecuária do peixinho Lá tem de tudo Que não tem, dá pra chegar O pessoal trabalha lá Atende a gente muito bem Atendimento, nota 10 Valeu? Peixinho, um abraço pra você Pra toda a sua família Boas vendas aí Bom começo pra você Uma ótima quinta-feira Pra você e pra toda a sua família Valeu? A sua preguiça Não se esqueça então Água pecuária do peixinho Quando você lembrar de comprar Algum remédio pros animais Ó, não se esqueça Água pecuária do peixinho Em frente ao Poço Palmeira Ali pertinho Perto da Praça do Porós Pra ali afora Tá certo? Água pecuária do peixinho Aquele que não deixa você sozinho Os animais com certeza Vão ficar muito mais bonito Mais bem cuidado Vai acabar os carrapatos Vai dar leite Vai dar 10 litros de leite Com a ração lá do peixinho Vai passar pra 20 litros de leite Com certeza Água pecuária do peixinho Atendendo o Divino e toda a região Você do Brasil e do mundo Aquele abraço pra você Você do YouTube aí Dá um like aí Ajuda nós, hein? Dá um like É... Inscreva no canal Compartilhe com os amigos Valeu Um abraço aí pro Dr. Tales Alô, Dr. Tales Um abraço pra você aí Dr. Tales Tem uns cavalos muito bons também Eu ia falar cavalada boa Mas tá valendo, né? Dr. Tales Tem uma cavalada boa Um abraço pra você, Dr. Tales Pra sua noiva Sua namorada Sua esposa Um abraço pra você Quero agradecer também O menino que me ajudou Domingo agora Eu tava precisando de um cartão Precisando de um cartão aí Pra fazer um vídeo Na roça Lá na casa do Sirico É isso aí Eu tava lá fazendo vídeo Meu boi Asa branca Oden d'água Me chamava pra mim Pra tirar o boi Da d'água Que o boi Tinha aproximado comigo Quando eu cheguei Eu tinha tirado o boi Graças a Deus O boi Asa branca Trouxe pra mim Que eu agradeço Você arrumou pra mim Beleza Jóia Tá tudo de acordo Graças a Deus Léo Santana Um abraço pra você Pro seu pai Zé Carlos Santana Pro sua mãe Dona Eni Minha ex-primeira-dama Sou pai Ex-prefeito divino Fez um trabalho bom também Só não ficou melhor Porque faltou apoio Dos deputados Federal Estadual Aquele abraço Leandro Santana Um abraço pra você Obrigado por tudo Que você fez pra mim E eu vou te cobrar Mais coisas ainda É isso aí Tem uma rua No baixo horário Precisando de arrumar ali Nós vamos dar um jeito Lá se Deus quiser Valeu Vou levar você lá Vou apresentar Pra você pessoal A filha do Denar Falou que botou pra você Quer que você vai lá A filha do Denar Lá do Serreiro Esqueci o nome dela Denise Acho que é isso mesmo Então mais uma vez Um abraço pra você Do Divino do Dejão Vocês do canal do Youtube Dê um like aí Colabora pra nós Ajuda nós aí Então já falei Vou repetir mais uma vez Help it Por favor É isso aí Água pecuária do peixinho Atendendo o Divino Em toda a nossa região Rações da melhor qualidade Encontra lá Remédio da melhor qualidade Encontra lá Atendimento da melhor qualidade Encontra lá Chapéu Ferramento Pra roça Arame pra cerca Corda pra marra cachorro Marra boi Marra vaca Serradura Já falei Tem muito Muito de moê Pó de café Moê Pó não Moê o café E também Aquela negócio De moê cana Genhoquinha de moê cana Lá tem de tudo Tambor Rações Da melhor qualidade Valeu Um abraço E com Deus Até a próxima Deus quiser Tchau Peixinho Um abraço pra você Um abraço Palma Valeu Valeu Não se esqueça Vou repetir o telefone Mais uma vez Vou pôr o pisciné O telefone do peixinho O telefone do peixinho É o 32998-16-37-62 32998-16-37-62 É o celular Você liga lá E ele vai atender você Tá certo? Esse cara aqui Quem é esse cara aqui? Esse cara sou eu Esse cara sou eu Um abraço E com Deus Até a próxima Se quiser Valeu